O que nós precisamos? Nós acreditar na nossa cidade, acreditar no nosso potencial, acreditar nas nossas empresas. Eu repito, nem nenhum negócio nasce para fechar. Acredite no seu negócio. Eu acredito no meu todos os dias. A intenção nossa era fazer sempre o melhor. Sempre fazer aquilo que nós almejávamos pensando, os empresários, na nossa cidade, sempre na nossa comunidade. O nosso novo presidente da ASIL, o ilustre senhor Miguel Coentes Romero Neto. Declaro empossada a nova direteria executiva da Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Morama para o triênio 2022-2025. Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Morama Contem com a ASIL. Eu conto e você vai contar.